Então nos últimos 100 anos nós vimos lançamentos de produtos em diversos segmentos cuja fórmula original eram tão boas que o próprio produto acabava sendo confundido com o conceito do segmento onde ele trabalha. Eu estou falando aqui de produtos como a Coca-Cola, o Boeing 737 e o Porsche 911. São produtos cuja fórmula original permaneceu basicamente inalterada passando-se todas essas décadas. Bom, é claro que a gente viu a Pepsi e a Airbus fazendo tentativas, às vezes até bem sucedidas, de tentar roubar, destronar o trono da concorrência, mas no caso do 911... Bom, o 911 reina há muitas décadas sem grandes ameaças ao trono. Mas os tempos de paz no reino de Stuttgart estão ameaçados, isso porque nós temos o lançamento de um verdadeiro concorrente, este carro, o Mercedes AMG GT, um dos meus preferidos. Então, neste vídeo, nós vamos dissecar os detalhes e ver se o Mercedes AMG GT é realmente uma nova ameaça para o longínquo reneado do Porsche 911. Mas antes de começar este vídeo, se você é novo por aqui, considera agora se inscrever no canal e ativa as notificações se você gosta de contatos exclusivos, assim como este Mercedes AMG GT com cor de quindim. E não esquece de deixar a curtida para ajudar a subir este vídeo. E vem com a gente. Bom, então, enquanto o 911 tem aquela configuração inalterável de motor traseiro, o que ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição, a linhagem real do AMG GT é um pouquinho diferente. Ele é o terceiro da linha sucessória. A gente teve os seus antecessores, a magnífica Mercedes SLR McLaren e a SLS AMG, que nós já temos vídeo aqui no canal. Essa é uma linhagem de cupês esportivos leves e a AMG GT tenta aprimorar características não tão, assim, vantajosas. Mas a gente precisa lembrar aqui também que a SLR McLaren e a SLS AMG eram carros muito mais potentes que a AMG GT, mas não tinham, assim, a mesma precisão necessária para afrontar o reinado de Stuttgart. Então, a AMG GT continua com a fórmula da SLS AMG com um motor central dianteiro, uma transmissão traseira unida por um túnel com um cardan de fibra de carbono, um chassi feito de um space frame feito de alumínio, mas também com alguns componentes feitos em magnésio aqui na dianteira. No final, o que eles estavam procurando é, ainda assim, mais alívio de peso, a gente está falando de 100 kg a mais do que o 911 aqui, por volta lá dos 1.600 kg, a gente está falando de um centro de gravidade extremamente baixo, o motor tem cárter seco, eu vou explicar isso daqui a pouco, e também uma distribuição entre os eixos mais traseiro, muito parecido com o 911, ali de 47,53, muito interessante. Então, é uma evolução de fato aqui da SLS AMG, mas a roupagem é completamente nova, então vamos começar dando uma olhada ali na dianteira e mostrar as deliciosas linhas desse carro. De maneira geral, a GT continua com as linhas arredondadas, com os faróis meio que integrados e fluídos entre os painéis, a gente tem essa frente extremamente baixa, até eu fico alto do lado desse carro, por isso que eu já estou começando aqui agachado, olha com a linha de frente desse carro, é super baixa. A gente já tem aqui aquele spoiler integrado dos modelos AMGs da época, aqui depois de 2015, muito típico. Depois uma grade em 3D, com a estrela da Mercedes bem grande. Aqui no caso, pelo carro ser amarelo, a gente tem essas peças pintadas em black piano ou simplesmente preto brilhante, certo? As entradas que a gente tem aqui, laterais, são para os radiadores dos watercoolers e refrigeração da transmissão também desse motor, que a gente já explicou na minha Mercedes C63. É basicamente o mesmo sistema, com algumas dimensões um pouquinho diferentes. Depois, por último, o que chama mais atenção aqui na dianteira, é esse conjunto ótico, onde a gente tem essa sobrancelha de LEDs e a gente tem um sistema de LED inteligente da AMG, que só quem já dirigiu esses carros de noite, com sistema ativo de iluminação, entende a complexidade, a beleza e a modernidade, a tecnologia que causa a impressão do funcionamento desse conjunto ótico, super complexo, tem alguns módulos aqui e é o show à parte, parece uma joia aqui exposta na parte de dianteira do carro. Depois, lógico, a gente precisa falar lá desse capô dianteiro que está terminando longe, hoje, é gigantesco. Pois, continuando ainda na gigantesca frente desse carro, a gente tem esse capô maravilhoso, tão grande que ele é. A gente ainda tem aqui, que nem na SLS e outros modelos Mercedes, essas grades aqui superiores. Aqui, curiosamente, a gente tem um formato que parece uma escama de peixe ou escama de cobra, no formato da grelha, né? Esse lado é apenas um duto de escoamento, o outro lado a gente tem a captação lá do ar-condicionado, certo? Do motor de recirculação da cabine, né? Mas, desse lado, a gente vê todos esses vincos, essas formas mais fluídas aqui, que se repetem em outros modelos da AMG também, mas... Ah! É isso! É isso! Depois, aqui na lateral, a gente, ainda na dianteira, né? A gente continua com grades da parte lateral, agora aqui no paralama, com essas duas aletas. No meio, a gente está escrito aqui V8 Biturbo, certo? O M178, que tem aqui na frente, que a gente vai falar mais para o meio do vídeo. E aqui na frente, nós temos a roda dianteira. Dentro dela, eu tenho um sistema de aço, certo? São freios de aço carbono aqui. São parecidos com os que a gente vê em outros modelos da AMG, mas, no caso aqui, a gente tem um bicomposto com cubo separado, certo? Mas, ainda assim, a pista de 390 milímetros. Tinha um opcional de fibra de carbono, que era também de série nos modelos GTR, por exemplo. Esse daqui é uma GTS. Depois, a gente ainda tem a mesma pinça de seis pistões, né? Um sistema gigantesco. Para você chegar e trazer esse sistema para o limite, eu não vi nem em autódromo isso acontecer. De tão eficiente e de tanta massa que nós temos aqui nesse freio. Depois, a gente está falando também das rodas forjadas da AMG, com esse estilo meio de floco de neve. E, aparentemente, parece que a gente está falando de um sistema de cubo rápido. Mas, na verdade, isso aqui é só uma calota, que é feita de metal também. Existe uma porca aqui. E a gente, retirando essa capa, a gente revela os cinco parafusos normais de roda desse carro. Por fim, calçando aqui o eixo dianteiro, nós temos pneus muito apropriados para esse tipo de carro. A gente está falando de um 265-3519 da Michelin, no modelo Pilot Sport 4S, certo? Entrega o desempenho necessário que a gente precisa para um carro deste calibre. Mas, pneus, medidas, variáveis, fabricantes, modelos, são dos mais variados possíveis. E você só encontra isso todos, num único lugar, que é lá no site da Pneustore.com.br. E não esquece de utilizar, no final da sua compra dos pneus do seu carro, independente da medida, modelo, fabricante, o cupom da Vanguard. O cupom NADAMAL, tudo junto, no final da sua compra, para você ganhar um belíssimo desconto. Bom, vamos apresentar o restante do carro, os outros 50%. Que 50%? Aqui é só a dianteira. Já que na segunda metade desse carro, o meio é mais ou menos aqui, a gente tem o habitáculo, essa linda caída que a gente tem aqui na traseira, que eu já vou mostrar. E a gente revela uma das principais características desse carro, que se perdeu em relação ao SLS. Esse carro, ele não tem mais as portas de asa de gaivota, é uma porta de cupê normal, certo? Aqui, para perder um pouquinho de peso e a complexidade do que a gente tinha lá na SLS. É mais fácil fabricar um carro com portas normais. Depois, a gente precisa falar da parte de estrutura desse carro. Existe esse chassi de Space Frame e a maior parte da complexidade que a gente tem está aqui nessa parte traseira, que abriga que, ao mesmo tempo, um sanduíche de transmissão, suspensão, tanque de combustível e a própria estrutura do carro. E os caras fizeram um trabalho muito elegante, muito bonito. E a gente percebe também a questão de proporções desse carro. A gente tem essa linha de cintura mais parruda, um pouco mais arredondada que a SLS. Lá era um pouco mais quadrada, mais vincada. Aqui, ela tem um caimento muito mais elegante. Embaixo, a gente tem esse vinco que dá um músculo aqui para o carro, só na parte de baixo. E a gente percebe também a pequena proporção dos vidros em relação ao restante do carro. Me lembra muito as linhas do Camaro, que tem um vidrinho bem pequeno. E aqui, a gente segue um padrão parecido. Aston Martins também segue em padrões muito parecidos. E isso dá essa força para a parte do aspecto externo desse carro. Mas o melhor do aspecto externo desse carro está aqui. Bom, a gente tem essa transição da lateral do teto do carro e a traseira do carro numa forma única, fluida e arredondada. E eu preciso falar isso. Ok. Se a gente tirasse essa asa, que nesse caso aqui é uma asa opcional e firme, rígida. Originalmente, esse carro ainda tem um spoiler aqui ativo na parte traseira. Dá até para sonar por um botão lá dentro da cabine. Se a gente remover essa asa, o que a gente vai ver, na verdade, é a forma muito elegante de um projeto extremamente brasileiro, que é o Volkswagen SP2. Esse carro, quando foi lançado, principalmente nessa cor no salão, o primeiro impacto que você teve, que eu tive, ao observar esse carro lá no salão, era isso. Isso era uma traseira de SP2. Num Mercedes? Bom, curioso. Mas é claro, isso não é um problema, porque o 911 também tem o seu design baseado em um Volkswagen. Então, nada mal para essa disputa de nobres, né? Tendo a mesma origem real. Vamos continuar aqui, vai. Bom, a placa, ela foi deslocada aqui para a parte de baixo aqui do para-choque e isso permitiu, eles também botaram esse logo da Mercedes, né? Bem no meio, bem nesse final de caída aqui, que dá todo esse charme para essa traseira. Os faróis são de LED, a gente tem duas barras aqui, integrados no meio da barra, a gente tem os pequenos LEDs do pisca. Isso aqui é muito interessante também, em termos de funcionamento, e quando você vê isso aqui à noite, né? Um carro que tem uma imponência, né? As próprias lanternas também seguem essa linha da carroceria, unindo os três painéis numa mesma curvatura, que nem a gente tinha lá na SLS, né? A gente está falando aqui de um modelo S, então eu tenho aqui as ponteiras de escapamento separadas, únicas. Existem modelos da MG GTR, por exemplo, que unem as duas numa única central, particularmente eu prefiro desse jeito. E por fim, mais um spoiler no estilo A das AMGs, né? A gente também tem isso integrado aqui num para-choque, num parte final, que nesse carro está em preto fosco, né? Mas a gente também tinha opcional em carbono em alguns carros. Por fim, esconde-se ali uma luz de ré também, na parte bem de baixo. Por fim também, a gente consegue observar aqui no carro, olhando as taludas rodas traseiras com pneus de 911, 295, 30, 19, né? Muito interessante. Vamos dar uma olhada nesse acesso aqui, que é bem interessante também. Bom, a tampa é bem longa, ela vai lá quase no meio do carro, né? E esse carro tem esse caimento de traseira, que acaba limitando um pouco do espaço que você tem aqui no porta-malas. Mas tudo é possível quando você está buscando essas formas eternas desse carro, principalmente na traseira. Espaço de porta-malas é uma coisa secundária. Mas se a gente comparar o espaço que a gente tem aqui em relação ao 911, a MG GT ganha de maneiras gerais. O 911 tem dois compartimentos. A gente tem lá quatro lugares no 911, que dá um pouco de espaço, umas péssias de prateleira. Aqui não. Aqui é tudo concentrado na parte traseira. Ainda há pouco espaço. A gente vê uma briga que a gente tem aqui na própria estrutura do carro, né? Entre o que eu falei da suspensão, o tanque de combustível e o próprio frame desse carro e a transmissão, que está mais ou menos aqui embaixo, né? Mas ainda assim a gente tem bastante espaço. Existe também uma elegante cortina aqui, uma espécie de divisória entre os dois compartimentos. A parte que você consegue acessar só abrindo a tampa e a parte que você consegue acessar lá por dentro do carro. Por fim, também a gente percebe uma barra de fibra de carbono fazendo amarração da parte traseira estrutural desse carro, aqui toda exposta, né? Assim como a gente vê em alguns modelos GTs do 911 e de Caymans também. Muito elegante, muito elegante mesmo. Esse carro não possui estepe, a gente não está falando de uma quinta roda. Tudo que é fornecido nesse carro, que também não possui pneus Ram Flats, é um kit de um compressor e um reparo rápido para pneus, para você injetar. Em situações de emergência, né? Se cortar o pneu não vai fazer nada. Vai ter que parar e chamar o guincho, né? E esse é o único compartimento que a gente tem livre desse carro aqui. Do outro lado, a gente tem só o espaço de um subwoofer. Muito curioso. Raso. Mas legal também. Vamos dar uma olhada no interior. Bom, já acessando aqui, que nem eu falei, o carro não possui mais as portas gaivota. A gente tem uma porta de cupê simples, mas várias coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, essa concavidade que nós temos aqui no painel de porta, que dá bastante apoio para braço, né? Você meio que começa a avançar aqui na própria lataria do carro. Você mesmo, o tua massa. Muito interessante isso. A gente tem um sistema de som Burmeister, que é comuns de EMGs. Aqui a gente tem também um mix nesse interior de alcantara, couro mais liso, né? Tipo de napa, preto e as costuras em amarelo, que combinam muito com a cor do carro também. É uma combinação muito clássica amarelo com preto. No acesso da porta eu tenho um símbolo da MG com o acabamento em fibra de carbono também. E o que mais chama a atenção está aqui. A preocupação de distribuição de peso em relação ao centro de gravidade desse carro também está na questão de localização dos ocupantes. Então, a gente tem o assoalho do carro aqui. E eu tenho mais ou menos isso daqui de estrutura do carro que começa a subir. Então, no final, isso faz com que o seu traseiro fique bastante no chão, quase raspando no asfalto. E isso é legal, porque a parte sensorial, de feedback do carro começa a ficar mais esportiva. Muito curioso. Depois, a gente tem aqui os bancos da MG Coupé, que são esses bancos muito elegantes também com alcantara. e esses apoios de quadril e apoio de coxa com o sistema de ajuste pneumático. E esses bancos são polêmicos. Eu já falei isso no vídeo da minha C63, que tem uma versão desse banco para o sedã. E aqui é um pouco de preto branco, ame ou deixe. Se você não encaixar nesse banco e ele tem uma particularidade, você acaba não aproveitando o restante da experiência desse carro. Eu explico melhor. O acesso é super fácil, por a gente ter uma porta mais convencional, sem ter um asfalho muito longo. Mas a questão do banco, e isso não sou só eu falando, é um feedback que eu tenho de vários clientes de AMGs, tanto GTs, GLC e C63, que alguns se adaptaram muito bem a esse banco e o problema está aqui. No espaço que você tem para o quadril e na altura desse apoio lateral, que ele é muito firme. Dependendo do ângulo que você entra nesse banco, por exemplo, esse seria o ângulo ideal para a gente dirigir, onde a gente não tem o apoio do quadril empurrando o ombro para cima. Isso acaba dando gente que tem dor de ombro. Eu já passei por isso. e isso tira um pouquinho a gente daquela posição um pouco mais esportiva da gente inclinar um pouco mais esse banco. Quando a gente faz assim, a posição começa a ficar um pouco incômoda, que a gente tira, o banco começa a te suportar por cima e a gente perde o apoio de baixo. Depois, ele é um banco duro. Ele é um banco bem duro, ele é bem firme e você... Tem gente que não entra. caras com mais massa acabam não gostando desse banco. Só que aqui na GT é só esse banco. Claro que a gente tem uma versão ainda mais esportiva, totalmente de carbono, sem esse ajuste, mas, enfim, é um dos pontos polêmicos desse carro. Eu já achei minha posição. Deixa eu voltar para ela e continuar a falar do interior. Bom, se você passou pelo teste de vestimenta da MG GT, se você conseguiu vestir ela, você pode apreciar esse interior excepcional em termos de qualidade de material, de complexidade e de beleza, de formas extremamente arredondadas, anatômicas, orgânicas, um mix de fibra de carbono, preto brilhante, alcantara, couro, costuras, tudo muito preto, brilhante e cromado ao mesmo tempo. E eu sei que à primeira vista a gente tem muita informação que muita coisa acontecendo, mas é simples depois que a gente começa a separar os setores aqui do carro. Vamos começar primeiro pelo console central com um compartimento. Em cima dele a gente tem esse logo em alto relevo da MG. Postes também tem coisas muito parecidas aqui nesse apoio-abraço, que não é um apoio-abraço. Veja que o compartimento na verdade está para a parte traseira do braço. E abrindo aqui a gente tem, curiosamente, a mesma coisa que a gente viu lá na SLS. A chave, o mecanismo da chave, ele está escondido aqui. Eu não tenho nada perto do volante ou do painel aqui. A chave, na verdade, ela entraria aqui. Claro que esse carro tem um sistema de partida automática aqui no botão. Você não precisa ficar abrindo aqui para botar a chave. E aqui também tem algumas entradas para a parte de multimídia, USBs e o compartimento do cartão SD. depois, ainda aqui, continuando essa parte de ergonomia do carro, a gente tem a manopla do câmbio, a gente engatar a ré, tirar o parque. Aqui, numa posição mais longe do carro, não é muito ergonômico isso daqui para você ficar manobrando o carro e você põe a ré, põe o D, está numa posição não muito ergonômica, eu diria assim. depois a parte de multimídia desse carro, a gente tem aquele sistema duplo, tanto com uma roda, com esses norte, sul, leste e oeste também, para fazer o comando da multimídia, um clique, mas também existe a questão do touch, se você preferir fazer movimentos mais fluidos e tem um feedback aqui de vibração, muito gostoso desse sistema aqui para controlar só a parte de multimídia. E aí aqui na parte central a gente tem dividido várias funções desse carro de configuração que são independentes, todos nesses botões redondos, com esse relevo aqui, isso aqui é muito bonito. Vamos ver mais de perto. Então do lado do direito eu tenho o controle de volume e também para a gente ligar a multimídia do carro. Eu tenho uma questão aqui de trocas manuais do câmbio, parecido com o que a gente tem na Ferrari, aliás, esse câmbio é o mesmo da Ferrari 458, 488, o mesmo câmbio Getrag, que nós já temos muitos conteúdos aqui no canal dessa transmissão. Depois um botão só para desligar ou ligar o sistema de start-stop e aqui um sistema para controlar as válvulas da parte lá do escapamento e deixar o carro bem mais alto ou civilizado. Desse outro lado aqui eu tenho dois settings para a parte de suspensão dos amortecedores adaptativos, eu tenho aqui um botão para desligar o controle de tração ou entrar no modo esportivo que permite algum tipo de slip da traseira com o diferencial controlado eletronicamente que faz conjunto com essa transmissão, diga-se de passagem, já mostramos isso aqui no canal. Aqui nós temos o botão para ligar e desligar o motor com essa luz vermelha, bem contrastante com o restante da iluminação mais amarela dos outros botões e aqui um modo para a gente fazer a seleção dos modos de controle desse carro. Então, se eu der a ignição, eu consigo passar pelos mesmos modos que eu já mostrei lá na Mercedes e de qualquer MG. Então, a gente tem modo conforto, modo esportivo, modo esportivo plus, modo race ou corrida e modo individual. Tudo isso daí adapta vários sistemas desse carro e a gente tem uma ilustração muito interessante aqui, mostrando esses diferentes pontos e sistemas do carro quando a gente entra aqui na parte de configuração individual. Então, agora eu tenho o highlight aqui, eu tenho o motor e a transmissão, então o motor e a transmissão do carro em laranjas, depois eu quero mudar só a suspensão, ele muda para a parte de suspensão e dá essa ênfase só no sistema de suspensão do carro. Aí depois só a parte de transmissão, a parte do escapamento lá na traseira, controle de tração e aí tem o carro derrapando aqui fazendo um drift e de novo o motor. Muito elegante e ilustrativo, né? Essa parte desse sistema interno do carro. Aqui também a gente tem a multimídia integrada, enfim, aqui embaixo os sistemas de controle do sistema de climatização. Aqui nós temos esses quatro difusores de ar arredondados, né? Bem esportivos, bem italianos, eu diria, na verdade, italianos que adoram esse tipo de formato para os difusores e a gente tem fechamentos manuais aqui. Por fim, aqui em cima também tem algumas coisas interessantes. Aqui nesse carro a gente tem o opcional de um teto translúcido de vidro, mas sem a abertura que a gente teria do tipo de um teto solar e aqui também esconde alguns botões, por exemplo, o botão de aquecimento do banco, a gente tem eles aqui escondidos, um botão para fazer o acionamento da asa, que aqui está desligada nesse carro por causa daquele opcional daquela asa de fibra de carbono que está lá e o sistema do estacionamento, aquela coisa que fica irritante, você não sabe onde está o botão? Bom, ele está aqui em cima, mas isso é também comum em alguns outros carros, Ferrari também põe bastante botão aqui em cima. Muito curioso. aqui no caso de um carro que está com o Dynamic Pack, a gente tem esse volante em Alcantara ou Alcântara, se você preferir assim, com base quadrada, com esse aplique em um cromado e os botões aqui de troca de marcha também, muito parecidos da maioria dos modelos de volante dos veículos da AMG de hoje em dia, muito elegantes e a gente tem toda essa curvatura aqui também dessa parte de baixo aqui, de um dos aros, muito interessante. Costura amarela, acompanhando o restante da costura aqui da parte do painel do carro e isso também combina com toda a parte de instrumentos desse carro que tem o mesmo padrão, fibra de carbono, plantaram cinzas, amarelos e brancos e enfim, vamos dar uma olhada ali. Aqui a gente tem um painel de instrumentos muito típico de Mercedes com dois mostradores, do lado esquerdo a gente tem o velocímetro vai até 360 por hora e o fundo dá para perceber levemente é de fibra de carbono. Desse lado nós temos alguns avisos dos sistemas agora que a gente consegue mostrar, inclusive a parte de luzes aqui do carro e o mostrador de combustível ali num display de LED digital. Do outro lado a gente tem o corte de giro do motor, a gente está falando ali de 7400 mais ou menos e o indicador principalmente aqui da parte do diferencial traseiro no modo esportivo e o indicador de temperatura de arrefecimento desse carro. Essa não é a mais importante, na verdade os mais importantes estão nesse display do meio da Mercedes que isso aqui é muito clássico de Mercedes botar outros instrumentos aqui com essas barras aqui no meio isso aqui desde a década de 40 para vocês terem uma ideia que é desse jeito mas é claro que na época não era uma tela de LCD. E aí aqui no display da AMG a gente tem duas temperaturas importantes primeiro a temperatura de óleo do motor mais importante que é do arrefecimento e a temperatura do sistema de transmissão e o sistema de water coolers e aqui a gente tem um ponto a ser melhorado no projeto mas eu vou falar isso de um outro vídeo. Por fim um indicador de pressão de turbina ali em cima essas são as turbinas menores e o painel inteiro é em LCD a gente tem várias informações aqui mas geralmente a gente fica nessa tela da AMG mesmo a gente também tem informação de gelateral a gente tem informação de como é que estão configurados os modos então eu posso fazer uma alteração aqui só da suspensão por exemplo e um cronômetro integrado aqui e é basicamente isso. Bom por fim o que a gente precisa fazer é ligar o V8 certo? Race a válvula do escapamento aberta a gente aperta o botão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos falar dele. M178. Bom, a gente não tem as portas gaivotas da SLS, mas a gente ainda continua com esse capozão. Vamos dar uma olhada. Só que é um espetáculo a parte. Posição normal. E posição de serviço. Fala sério. O cara tem uns dois metros de altura agora. Dois e meio? Quase três. E aqui no capô, ele não é só grande, tem várias coisas legais aqui. A gente percebe, por exemplo, aquele duto de escoamento de água aqui dessas grelhas que estão aqui na parte superior. Lá a gente tem a captação do ar do ar condicionado, a parte de ventilação de cabine. Aqui, se você não percebe, aqui tem um logo AMG. Isso aqui é um túnel com uma captação ali na frente, que vai encontrar com uma outra parte aqui, a parte dianteira desse carro, que é basicamente para fornecer um fluxo de ar que vai sair aqui e vai encontrar as turbinas. E aqui a gente, com esse escudo que está bem em cima das turbinas, a gente percebe o correcuado para a parte central do motor está aqui. O motor do carro está mais ou menos aqui, daqui para cá. Mas é melhor eu mostrar com uma visão diferente para você. Então está aqui. Esse é o M178, que é basicamente um motor V8 biturbo com as turbinas concentradas na parte central. Então a admissão está vindo pela parte lateral e a gente tem esse V quente ou Hot V, que é clássico aqui dos modelos V8. E basicamente todas as montadoras, são 4 litros de deslocamento. E aqui a gente está na MG GTS, que tem as turbinas menores. Mas existe um paralelo que é traçado nessa família de motores M177 e M178 com aquele 4 cilindros da MG A45. Dizem que muitos dos sistemas aqui, esse aqui seria basicamente o dobro daquele outro motor. Mas existem peculiaridades aqui que são da família mesmo. A grande diferença que a gente tem aqui em relação ao 911 são dois cilindros a mais. Mas também a gente tem um sistema de cárter seco, que permite com que o M178 seja montado ainda mais embaixo. E baixar o centro de gravidade do carro, dar uma dinâmica melhor de condução. Mas lembrando também que o 911 possui um motor boxer, que possui o centro de gravidade ainda mais para baixo em relação a esse V8. Mas enfim, eles tiraram a parte da lubrificação e reposicionaram aqui na parte de baixo dessa capa que a gente tem aqui na frente. O motor termina aqui mais ou menos. O cabeçote está terminando aqui. Todo esse restante é o resto. A gente tem os filtros de ar aqui, a parte da admissão. O reservatório de óleo está aqui embaixo dessa tampa. E a gente também tem aqui na frente aquela captação que eu falei que está passando por dentro do capô, certo? Depois a gente percebe o quão largo esse carro, essa dianteira, como ela foi avantajada. E de tão larga, nessa parte dianteira, na parte estrutural do carro, a gente tem alguns componentes de magnésio para diminuir essa inércia, né? Que está longe do centro de rotação do carro, diminuir essa massa. Então, o que a gente vai encontrar aqui são materiais mais leves, mais plástico, além dos radiadores, obviamente, que tenta fazer com que a massa seja mais concentrada aqui para a parte do meio do carro e dar essa dinâmica mais neutra para o carro. O que a gente percebe também, quando eu liguei esse motor, são os timbres muito característicos, muito de AMG. O AMG trabalhou bastante na parte de exaustão desse motor para dar esse som com bastante definição, com bastante... Como se você estivesse mastigando uma batata bem crocante, né? Então, você tem esses tons mais agudos, né? De estalada, de chicote, que tem esse motor. E a gente percebe também, com poucas modificações aqui, na parte do escapamento, a gente consegue trazer também o assovio, ainda que sutil, das turbinas. Bom, voltando ao que eu estava falando no início do vídeo, como é que fica essa questão do Game of Thrones de Stuttgart. Quem é o reino? Quem é que vai ganhar essa briga? Irmão, que carro, velho. Pensa num carro nervoso, velho. Pensa num negócio nervoso, mano. E, de certa forma, muito equilibrado. Vamos começar por onde? Vamos começar falando da suspensão, talvez? Bom, a gente está falando aqui de uma mistura de brutalidade, com um nível de precisão muito interessante. Eu posso traçar um paralelo aqui com a minha própria C63, que também está com uma suspensão AMG, dois níveis, com mesma roda, com o mesmo pneu. E aqui é tudo muito mais macio. Rolagem de carroceria, então o carro não tem que fazer muitas correções nesse sentido aqui, no sentido de roll ou de rolagem, né? E mesmo no setting mais duro da suspensão. Então, eu tenho uma diferença muito grande entre esses dois carros. Depois a gente pode falar da transmissão. Transmissão é a mesma transmissão que a gente viu lá na ECL. Vamos lá, velho. Que carro brutal, mano. Que carro brutal, mano. É a mesma transmissão da ECL, mas a gente está falando aqui de uma atualização na parte de gestão eletrônica. O carro é muito bruto, mano. Peraí. Peraí. Então, um ponto que muitos donos de SLS, por exemplo, reclamavam, né? Estão completamente transformados e resolvidos aqui, já na GT. Depois a gente pode falar de resposta de motor. A gente está falando da modelo S, que tem aquelas turbinas menores. A entrega de boost é basicamente instantânea. A gente tem um delayzinho de um segundo para a turbina pegar. E aqui eu já estou um pouco acostumado, que é na verdade o mesmo motor que eu tenho lá na C63. E aqui a gente acaba tendo essa enchida rápida, né? Que se comparado, eu acho que com a carreira S, que tem turbinas intermediárias, aqui a litragem faz o trabalho. Não adianta. Ah! E esse estralo, mano? E esse estralo, bro? Que máquina, mano! Depois vamos falar. O que esse carro está fazendo aqui na Vanguard? Na verdade, esse carro entrou porque ele está à venda hoje no portfólio da Vertex. Eu já falei da Vertex Motors aqui no canal, é uma parceira e a Vertex não é uma loja de carros, mas sim uma consultoria automotiva. Que ajuda na parte de você achar o seu carro dentro do budget que você está procurando, inclusive fazer a prospecção no mercado. E também ajuda, nos casos dos clientes que já são da Vertex, a fazer a revenda do carro. Que é o caso desse carro aqui. Esse carro entrou. Só um momento. Esse carro, ele entra para fazer essa consultoria, fazer o pente fino na parte técnica, na parte de estrutura. A parte de manutenção é feita pela Vanguard, pelos laudos que a gente faz aqui de pré-compra, que seria um laudo de pré-venda, talvez. E também, durante esse laudo, a gente levantou alguns pontos desse carro, que agora estão sendo resolvidos. A gente está, na verdade, no meio do serviço. Eu não terminei esse serviço ainda. E em cima ainda, eu joguei a parte do nosso mapa, como uma cereja do bolo de um serviço um pouco mais complexo. Que a gente fez, que traz esse carro para um nível de manutenção perfeito para a questão de quilometragem do que ele já rodou. E os problemas frequentes que a gente tem nessa plataforma, que são poucos, na verdade. E é esse tipo de transparência que está em um dos pilares ali de trabalho. Espera aí. E é esse tipo de transparência que o pessoal da Vertex tem como um dos pilares aí para prestar essa consultoria. E, por fim, eu preciso dizer, além da parte da adrenalina que vem dirigindo esse carro, e esse é um daqueles carros que, ao mesmo tempo que te entrega muito desempenho, muita patada, é um carro que entrega uma experiência boa, porque te dá uma precisão muito boa, dar uma confiança na tocada, que a gente não encontra em todos os carros. E eu preciso dizer aqui o veredito final dessa briga. E eu acho que vocês já perceberam isso, né? Eu sou fã da MG GT e eu estou pensando seriamente em fazer uma proposta para esse carro, que também compete com um 992 carreira em termos de posicionamento de preço hoje no mercado. E, entre os dois, definitivamente a GT, a GTS. A gente tem outras versões desse carro, a gente tem GTC, a gente tem GTR, GTR, Black Series, mas, para mim, aqui está o equilíbrio perfeito. Eu botaria um intake da Eventry, eu botaria umas turbinas para pegar um pouquinho mais de alta, principalmente ali entre 4 e 7 mil. E, quem sabe a gente não... Já não lance esse vídeo com esse carro vendido. Ou teria que vender a C63. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus, que maneiro vocês viram. Ah, meu Deus, que maneiro vocês viram. Bom, calma. Se você tem um 992, a gente gosta muito de 992. Aliás, é o carro que a gente mais gravou aqui no canal. E fica a nossa sugestão para você dar uma olhada no vídeo do estágio 3 de 992, carreira que nós postamos aqui no canal. Que, literalmente, com aquele setup a gente tomaria pau aqui na GT. Mas, é tudo feito pela avant-garde, não tem problema. Todo mundo do mesmo time. Ah, olha isso, mano. Ah, mano. E se eu trocasse as turbinas desse? Então, é isso, senhores. Esse foi o vídeo da MG GT, uma das minhas preferidas. Objetivo de vida, talvez, daqui a alguns anos, quando a gente pegar aquela baixa do mercado. Eu, com certeza, procurando esse carro, vou dar uma consultoria lá com o pessoal da Vertex, para eles acharem na configuração que mais me agrada, em termos de setup, cores. E passando também pela nossa revisão lá na avant-garde, para fazer o pente fino da manutenção, para saber que a gente não está comprando nenhuma bomba. Não esquece de acompanhar o pessoal lá da Vertex, em Vertex Underline Motors, no Instagram. Não esquece de se inscrever no clube de membros da avant-garde. Se possível, vamos postar uma parte mais técnica, só para o pessoal do clube de membros, explicando como funciona um remap nessa central. Não esquece de usar o cupom da avant-garde, o cupom nada mal, lá no site da pneustore.com.br. Não se esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube, se você ainda não é inscrito. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, e esta é a avant-garde. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. A CIDADE NO BRASIL